E agora, deixa eu trazer também mais uma notícia boa aqui no programa RCN Notícias, que são as vagas de emprego que a Casa do Trabalhador disponibiliza hoje. Ao todo, são 37 oportunidades que a Casa do Trabalhador oferta para a população treslagoense nesta terça-feira. Nós temos vaga para analista fiscal, uma oportunidade, uma para carpinteiro, uma para consultor de vendas, nove para costureiras de máquinas industriais, uma para eletricista de instalações de veículos, uma para lavador de veículos, três para mecânico de motor a diesel, seis para motorista carreteiro, dois para oficial de serviços na manutenção de edificações, uma oportunidade para pedreiro, dez para pintor de alvenaria e uma vaga para técnico em segurança no trabalho. Lembrando que o atendimento é das sete às três, das sete à uma da tarde. A Casa do Trabalhador já está aberta, mas antes de comparecer, conferir as vagas, é necessário fazer o agendamento através do aplicativo MS Contrata Mais. Eu volto com vocês, Rael. Obrigado. Obrigado.